Vamos lá ver se eu sei isto! E agora aqui com um ritmozinho bem à portuguesa! Uhul! O barco vai de saída, adeus ao cais da Alpana E agora ouve partida Lembre-te comigo, ó cana verde Lembre-te de mim, ó meu amor Lembre-te de mim, esta aventura Para lá da loucura, para lá do Equador Ai, mas que ingrata aventura Bem-me posso queixar Da pátria à pouca partura Cheia de mágoas, ai quebra-mar Com tantos perigos, ai minha vida Com tantos medos e sobressaltos Que eu já vou ao salto Que eu vou fugida Sem contar essas garas escondidas Por servir de criar dessa senhora Serviu-se ela também tão sedutora Foi bocado, foi bocado E foi graça escondida A vida boa era a tua escola Olha aí, três para um lado e três para o outro Gingão de roda, batida, cursário sem cruzado Ao som do baile mandado Encarna de pimenta e maravilha Com sonhos de prata e fantasia Com sonhos de cor Do arco-íris, do arco-íris, do arco-íris Do arco-íris, do arco-íris Arrepia, arrepia Arrepia sim senhor A vida boa era a tua escola O mar das águas atende, o delírio do céu É de glória do barrofeto A beia dela e vai maruja ao leme Vira o barco e cai maruja ao mar Vira o barco na curva da morte Olha a minha sorte, olha o meu azar Depois do barco virá a candesurros e gritos Da salvação dos aflitos Estou a nota, agarrai que me ajuda Reza embora, escapa aqui com a goda Reza um tremões e iras no seu outro solto Se o amor se acabe Aquilo é uma tempestade medonha Aquilo vai provar do que é eterno Aquilo era o retrato do inferno Vai ao fundo, vai ao fundo E vai ao fundo, sim senhor Que vida boa era a tua escola Que vida boa era a tua escola Que vida boa era a tua escola Que vida boa era a tua escola